Uma voz suave e confinida apareceu Um sorriso lindo que me envolveu Abalando todo o meu interior Me fazendo acreditar de novo no amor Numa noite fascinante, numa noite dessas Tudo foi diferente, a gente se amava perto Eis que de repente ele desapareceu Deixando uma carta me dizendo Adeus, 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 adeus Me leva Pra onde for me levar Pra onde for me levar Não sei como dizer, como começar Quando eu a conheci tudo começou a mudar Era tanta alegria, tanta felicidade Dia após dia, sonhos na realidade Ela ficou diferente, foi se distanciando O tempo ia passando e eu me apaixonando Mas um dia sem jeito ela se aproximou Me disse Fui embora, tudo acabou Tudo acabou Me lavar Me lavar Pra onde for me lavar As vezes é assim Amar nos faz sentir infeliz Amar nos faz infeliz É preciso resistir pra não se machucar Mas quando ela disser que vai partir Tem que gritar, gritar, gritar Me leva 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 As vezes é assim Amar nos faz infeliz É preciso resistir pra não se machucar Mas quando ela disser que vai partir Tem que gritar, gritar, gritar Me leva Me leva Pra onde for Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Pra onde for Me leva Me leva Amém.